Quem é que nunca teve medo de seguir em frente e já quis parar? Quem nunca fechou seus olhos e pediu pra Deus fazer o tempo passar? Quem nunca foi dormir chorando e acordou sorrindo só pra disfarçar? Quem nunca precisou de abraço quando olhou pro lado e ninguém já estava lá? Quem nunca foi deitar mais cedo só pra ver se a dor sumia ao acordar? Quem nunca chorou e mexeu só pra ninguém escutar? O Espírito Santo te escutou chorando e mandou te dizer isso Sente medo, é normal, mas se sentir sozinho não é natural Jesus, beija o mar Pare pra pensar que o Deus te deu o seu único filho pra morrer no seu lugar O resto não é fácil, é só acreditar A vida é feita de esperanças Que motivos pra sonhar e conquistar Que motivos pra sonhar e chorar É pretender e ir e ganhar Mas o que seria de um vencedor sem suas pedras pra lutar 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 Você vai vencer Você vai vencer Enquanto a gente adora Jesus tá indo ao teu encontro Pra te socorrer E não vai terminar do jeito que muitos queriam Deus vai na tua frente A partir dessa live ele tá te dando a ousa via pra vencer Vai ter surpresa pra quem duvidou Vai ter surpresa pra quem abriu a boca e disse que a tua história Deus não mudaria Nessa noite tem surpresa de Deus É o que eu profetizo nesse momento Enquanto nós estamos num clima de adoração Eu profetizo que Deus tá indo ao teu encontro Ele tá indo pra mudar a tua história Eu profetizo que Deus tá indo ao teu encontro Ele tá indo com mãos fortes Pra lutar ao teu favor Pra lutar ao teu favor Vai ter surpresa no teu casamento Vai ter surpresa lá na faculdade Vai ter surpresa lá no teu trabalho Vai ter surpresa no teu ministério Vai ter surpresa pro teu coração Vai ter surpresa praquilo que o homem disse não Tem surpresa de Deus Tem surpresa de Deus Tem surpresa de Deus Tem surpresa de Deus Tem surpresa de Deus